Olá, comunidade acadêmica, especialmente estudantes da UFMT, manifesto respeito ao movimento, pois a UFMT é uma instituição que luta pela democracia, pelo ensino de qualidade, gratuito e inclusivo. Desde o início, nós temos conversado com o movimento no sentido de garantir uma construção coletiva para uma política de alimentação na UFMT. Realizamos audiências públicas em todos os campos, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Araguaia e Varzegrande e agora uma reunião com os estudantes no campus de Cuiabá. Ouvindo a comunidade acadêmica, decidimos suspender o reajuste no preço do RU para garantir um debate democrático com estudantes, professores e técnicos. Após o entendimento com a representação estudantil, foi criada no âmbito do Consune uma comissão que envolve a representação de todos os segmentos para discutir a política de alimentação na UFMT. A comissão criada no Consune tem o objetivo em discutir proposições para a política de alimentação e de assistência estudantil na UFMT. É importante ressaltar que nos últimos quatro anos a UFMT teve um corte orçamentário de 36%, superior à média nacional, que foi de 28%. O momento é de união com todos os segmentos da UFMT para que possamos consolidar uma universidade pública, gratuita e de qualidade a serviço da população matogrossense brasileira. A UFMT é uma universidade pública, gratuita e de qualidade a serviço da população matogrossense brasileira. A UFMT é uma universidade pública, gratuita e de qualidade a serviço da população matogrossense brasileira.